E aí galerinha, tá bem de boa? Eu sou o Mr. Sovete e estou dizendo que eu vou fazer mais um vídeo. E bom galera, aqui eu estou trazendo um vídeo de Minecraft hoje, um vídeo especial, por causa que... Eu vou mostrar aqui a Alpha Buildy da nova atualização, que é a 0.12 do Minecraft PE. E que tem muita, muita coisa nova, que agora está quase igual o computador. A primeira coisa, agora a gente tem as ocelotes, que antes não tinha. E duas delas estão domadas, eu acho que deu um bug aqui. Daí quando você precisa domar ela com peixe cru, e quando você domar ela com peixe cru, quando você domar ela com peixe cru, ela vira um gato. Ela muda o... eu não gostei, ela muda a skin dela. Ela vira um gato. E quando você vai correr atrás dela, ela foge muito, muito rápido. A outra coisa que eu não tinha antes era o Nether, que eu já vou entrar lá, vocês vão ver. E agora também dá para você encantar as coisas, e também tem XP. E a fome. Estou falando tudo enrolado. Calma, coisa por coisa. Primeiro a fome. Agora, quando você come uma coisa, você não cura a vida, você cura a fome. Eu vou matar aquele porco que está ali, para vocês verem. Calma aí. Vem cá, porquinho. Não foge não. Ah, que lindo, ele não me deu carne. Que lindo. Agora vai ser normal ficar com o dedo, às vezes, assim, na física, por causa que senão não dá para clicar em algumas coisas, porque essa física é de celular. Ai. Vai, vai. Para. Pronto. Agora não vai dar para comer, porque eu estou sem fome. Calma, deixa eu coxar aqui um pouquinho, que deve começar aquele negocinho ali a baixar. Quando abaixar, eu mostro para vocês. Vamos logo passar para o outro, que é a Enchantment Table. Não, na verdade, a Enchantment Table vai ter que ser por último, porque eu esqueci de pegar o criativo... Qual o nome? O Lápis Lazuli. Então, daqui a pouco eu mostro a Enchantment Table. Agora eu vou fazer uma coisa bem arriscada que eu estou com medo de fazer aqui, é mostrar os novos mobs. Ali vocês já conseguem ver o Glazer, né? Deixa eu tapar aqui. Não, já estou tapando. Os novos mobs são o Blaze e o Guest, galera. Eu estou com medo de entrar lá e morrer, mas... Vamos lá. Vamos lá. Aqui o Guest. Morre! Morreu. Agora fala para os Blaze. Os Blaze não... Eu não quero que ele me dê uma bocada. Estranho. Me ataca. Agora vocês poderão ver que cresceu minha barrinha de XP agora. Está em 11 e eu matei os mobzinhos. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Ah, o Nether. Ah, agora a fome ali já baixou. Olha só. Daí, cresce a fome, não mais a vida. Antes crescia a vida. Agora vamos para o Nether. Ele é meio que o Nether. Porque é muita coisa. Vamos aí. Só que eu estou dentro de um buraco. Eita. Eu vou ter que... Eu vou ter que estar com isso. Estou perdendo. Porra. Vocês estão vendo a minha facecam toda travada, eu acho. Isso aqui dá muito lag. Eu não vou ficar aqui muito no Nether, não. Porque eu não sei dentro de um buraco, né. Está meio ruim, mas vocês já podem ver que é o Nether. Vocês não vão acreditar porque está cheio de buraco, mas... Aqui é o Nether. E não é assim o Nether. Tem as fortalezas do Nether também. Só que não deu para mostrar. Olha o rio de lá. E eu estou com medo de ter me perdido agora. Por onde? Ai, meu Deus. Ai, caramba. Ai, não. Não, 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 não. Cadê o portal? Calma. E o pior é que eu estou sem madeira. Não dá nem para fazer um buraco. Ai, galera. Ferrou. Calma. Não, não era pra cá Onde é que era que eu tinha subido? Eu tenho que descer lá de volta Puts, grilo, eu me ferrei Ah, é aqui, eu acho Não, não é aqui Tá bom, galera Eu vou dar um corte aqui e daqui a pouco eu volto Calma aí Bom, galera, voltei aqui E agora eu vou mostrar outra coisa Vocês já viram o Nether lá, né? Eu não consegui mostrar outra parte Mas tudo bem Que são Isso Ah, não, não é aqui É isso aqui, agora tem Como vocês podem ver, tem um quarto, que é do Nether Acho que esses peixes eu não lembro se tinha ou não Tem batata venenosa Que também não tinha Eu acho que torta de ab... Não, eu não me lembro se torta de abalgo não tinha Agora tem creme de magma Que antes também não tinha Tem a varinha condescente Tem a... Calma, eu tenho que travar Tem a cenoura dourada Eu acho que... Não, a gente tinha o que torta de abalgo Tem a melancia reluzente que a gente não tinha Tem coelho? Pede coelho, como? Eu não sei Cabeão, galhão, galhão, vaca, porco, ovelha, lobo, jaguatirica, que é o seu ódio Coelho, coelho, vaca, morcego também, que eu esqueci de mostrar pra vocês Creeper, enderman, traça, esqueleto, slime, aranha, zumbi pigman, zumbi... não, não tem... é... qual o nome? Coelho Acho que é por causa que ainda tá na Beauty Alpha Acho que vai ter coelho, sim Tá, sim É, agora tem o pé de coelho, a lágrima do Ghast Slimeball, acho que slimeball já tinha Não lembro Pó de blaze Vai ter esse necessidade Que é fungo de pedra Que é pra fazer poção Também tem o negócio de fazer poção Cadê, calma? Eita Eu acho que fica Aqui, cadê? Ah, tem as cabeças também Do... Dos mobs Só que não dá pra colocar elas Talvez dê na... quando eu lançar Deixa eu procurar Cadê o negocinho de fazer poção? Tô, que frio Será que tá aqui? Acho que eu já passei por ele Aqui Ah Que inteligente que eu sou Aqui Daí é só um criativo Quer dizer, ah, não sei se eu já vou por elas Como eu vou passar por poção Eu vou agora que eu vou passar Aí tem dois barcos diferentes também Oi Agora tem os barcos diferentes É... mãe, peraí Tá, calma aí É... peraí, galera Daí também tem o... Os livros encantados Já vou, mãe Não, olha só Você tá me desobedecendo Peraí Peraí Bom, galera Voltei Aqui eu tive que arrumar Algumas coisas aqui em casa Daí agora Que eu tava Por aqui, né Daí também tem o Ojo de aranha fermentado Que é pra fazer poção, né Tem a glowstone Não, já tinha a glowstone antes Já tinha os nossos Tem todos os livros encantados Eu não vou mostrar um por um Porque são vários Tem as poções Tem a de super pulo Tem a de resistência ao fogo Tem de poção de agilidade Tem de respiração aquática De cura De dano Venenosa Todas essas Vocês já devem conhecer Também tem poção arremessável Tem um monte de poção Se vocês estiverem ouvindo Outras vozes É porque tá um Um pouco enrolado Aqui em casa Mas tudo bem Então Eu acho que é tudo isso Que tem de novo, né Eu acho que é só isso Já mostrei pra vocês O Nether Os celulares É Eu só queria mostrar O Enchantment Table Calma Eu vou pegar aqui O Aqui O azul Eu vou pegar a madeira Vai de pular, amiga Ah, também tem outra coisa Que eu quero mostrar Vocês não viram? Também tinha maçã encantada Eu não sei se eu mostrei Mas agora tem a maçã Quer dizer Maçã encantada não Maçã dourada Maçã dourada E maçã Dourada Encantada Aqui Aqui Vai Pronto Essa vem aqui Bota o lápis lazuli Aqui E aí que você bota O que você quer encantar Eu Como eu botei Procreativo Eu não tenho mais Aquelas armadoras E aquelas espadas Então eu vou botar o Essa aqui Coloca aqui mesmo Daí Por exemplo Tem O que você gosta Três de XP E três de Três de Lápis lazuli Dois de Xp E três de Não Três de XP E dois de lápis lazuli E um de XP E um de lápis lazuli Esse aqui é deficiente Esse aqui também É Esse aqui é da inquebrável Então eu preferi Você compra esse aqui Porque é a mesma coisa Comprar não Vou trocar Nesse aqui eu vou botar Eficiência Agora Ó Vem aqui E agora ela tem eficiência E essa aqui é a mais rápida Essa aqui é de madeira Vou botar Inquebrável Agora ela dura mais Quebrável Que dura mais Quer dizer Não é inquebrável Mas dura bem mais E também a outra coisa Que eu esqueci de mostrar pra vocês É que agora dá pra você Se agachar Fica assim Calma aí Também tem outras opções Tem a dificuldade Fácil Essa aqui Essa aqui Essa aqui Tem várias dificuldades Daí agora Antes eu tinha Essas duas visões Assim E assim Agora você também tem Essa visão aqui De frente Dá pra vocês verem Que eu tô agachado Onde eu agachar Ainda tá meio bugado Ele às vezes não vai Mas é normal Porque ainda é uma Make me snapshot Ah é outra coisa Finalmente Você pode dançar Sou bebê Mas como adulto Eu sei dançar Eu acho que é só isso mesmo Também dá pra você Trocar aqui Trocar Troca entre saltar e esguiar Se você conseguir Baixar isso aqui Que é só Se alguém te enviar Daí vai vir assim Aqui pra baixar E aqui pra pular Daí você vem aqui Em opções Vem aqui em controle Troca Acho que é só isso Esse aqui Eu ainda não sei O que que é Renderização Vou botar no máximo Que eu gosto De renderização No máximo É É só isso mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Por favor Que ajuda pra caramba Compartilha Se inscreve no canal Favorita Todas essas coisas Que vocês sabem Eu sempre falo isso Não sei porquê Quer dizer Eu sei porquê Porque ajuda pra caramba Eu não sei O que que deu Hoje em mim Que eu tô Tô laguejando muito Tô falando Uma coisa sem sentido Mas tudo bem Esse aqui foi um vídeo Especial mesmo Pra mostrar A Alphabilly A Alphabilly Da nova atualização Que tem agora Eu vou tirar essa atualização Porque senão não vai dar Pra eu fazer mais vídeo De Minecraft Tipo Skyworks Essas coisas Então É isso galera Valeu Adeus Tchau 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 Tchau